Versão brasileira Cinevídeo A princesa Dawn e Terry continuam procurando a chave de cristal Mas o grupo não desiste de impedi-los Porque ele sabe que se eles encontrarem A chave retirará o feitiço da tristeza que ele colocou no reino da princesa Estou fazendo o melhor que eu posso Desça já naquele morro Esse bumerangue é bem forte pra fazer um furo naquele balão Em poucos minutos eles vão estar caindo naquele desfiladeiro Lá embaixo O que é isso? Seja lá o que for acertou o balão Chegou o fim deles Maldito bumerangue Ruim de mira Terry Vamos fazer alguma coisa Nossa dessa vez tivemos sorte Foi por muito pouco Mas onde será que estamos? Puxa eu nunca tinha visto uma coisa assim Parece até um cupido Ou será que é um querubim? Seja lá o que for é uma gracinha Parece que ele conquistou o Bip Vamos segui-lo Terra dos querubins Terra dos querubins uma aparição no tempo? O que isso quer dizer? Bom, é como ver uma coisa que não existe Uma espécie de ilusão É isso, é uma fantasia Vamos ver Estava certo Deve ser uma ilusão Bip Bip, volte aqui Terry, será que existe alguém aqui que possa nos ajudar? Vamos seguir o amiguinho do Bip Área de espera Quem será que está aí? Vamos entrar para ver O que será que eles estão esperando, Terry? Eu sei lá Mas olha só Aquele ali parece o Benjamin Franklin Ah, eu vou ser assim quando eu nascer E aquele só pode ser George Washington E aquele outro o Atlas Isso mesmo Na mitologia ele era a pessoa que carregava o mundo nas costas Me digam O que vocês esperam? Esperamos o despachante Quem é ele? Deve estar na outra porta Olha Despachante Entregue imediata e serviço de mensageiro Dito que a hidrogenação máxima da Já sei, temos que procurar o despachante Essa não Alô Alô Não Telefone errado Não Número errado Ora É claro Ele foi entregue ontem E na hora certa eu devo acrescentar Nossa Esse é um despachante? É Ele parece importante mesmo Mas o que será que tudo isso significa? Hum Estou muito ocupado Muitas entregas pra fazer Então deixa eu ver Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Hum Astrogildo Aparício Arthur 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 Eu tenho que entregar ele logo Senão haverá maior confusão com os cavaleiros da távola redonda Caldwell Custer Será um famoso lutador entre os índios Terá um papel de destaque na conquista do oeste Ele terá muitas batalhas pra vencer Oh oh Antes que eu esqueça É melhor eu entregar esse aqui na mesma hora Toro sentado Um famoso índio americano Vai dar muito trabalho ao general Custer Hal Vejamos aqui letra G Wood Acho bom não esquecer dele Ele cuidará dos homens da floresta ajudando as pessoas em apura Olha princesa mais um querubim Vamos ver se ele já vai ser entregue Ora então você está aguardando a entrega não é? Sim senhor Ótimo Eu levo só um instante para colocar você na máquina transformadora da terra dos querubins Que transformará você de querubim num bebê de verdade Isso dói? Ah meu Deus não Só que você não pode entrar no mundo dos humanos como um querubim não é? Isso assustaria os seus pais Eu acredito que a hidrogenação máxima dessa transformação Servirá como energia na finalização da velocidade e o senhor? A máquina desmagnetizadora apaga do cérebro qualquer língua menos a linguagem do bebê Lula, 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 Lula Mais uma entrega saindo Acho bom eu trabalhar ainda tenho muitas entregas para fazer Ah está atrasado com Golias É eu sei Rápido rápido ele precisa ser entregue vamos Mas ele é pesado demais para eu carregar Então faça duas viagens Poxa porque eu não pensei nisso? Vamos perguntar sobre a direção que devemos tomar É é uma ótima ideia Alô alô mas que droga telefone errado eu nunca acerto que coisa Com licença senhor poderia nos dizer Ah não ah meu Deus vocês cresceram vocês não podem crescer aqui vocês ainda não nasceram como eu deixei passar isso? Eu sou o Terry e essa é a princesa Dawn mas nós já nascemos E estamos aqui por engano Ora mas isso é terrível esta é a área de espera para a entrega de bebês para a terra vocês não podem ficar aqui certo? Saiam da frente seus voadores Ai 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 vem o grupo Saiam daqui seus pestinhas saiam do meu caminho Ah então aquele é o Grump ele é muito malvado ele odeia crianças e também não pode ficar aqui Eles devem estar escondidos lá dragão vamos lá Essa não ai vem ele vão precisar de asas se quiserem escapar das garras dele por favor peguem Será que vai dar certo? E nós temos outra escolha Puxa isso é demais Essas asas são legais me sinto como um pássaro no céu E por falar em pássaros olha Olha lá eles dragão tentando escapar e ainda por cima com asas Atrás deles Princesa você e o Bip continuem voando vou tentar segurar o Grump Encontro vocês mais tarde Tenha cuidado Terry Ah Grump você não me pega Você acha que pode me vencer voando não é? Atrás dele dragão Veja por onde anda dragão imbecil Pra onde foi o pestinha do Terry? Você o perdeu estúpido Ai Por que não prova uma Grump talvez adoce o seu humor Pega ele dragão e desta vez abra bem os olhos Desta vez você não escapa Bem feito pra você Eu ainda pego você Pra onde foi aquele dragão? Parado Tô ocupado garoto sai da frente Não sabe quem eu sou? Eu sou o Hércules Hércules ou não Hércules Eu não quero saber quem você é Anda lute como um homem Olhem só não é uma gracinha Ele vai me bater Muito bem garoto bata em mim Bata bata Ora Temos que cuidar de você agora Você já nos causou problemas demais Ei cegonha entrega especial saindo Pra quem devo entregar ele Ah entregue-o nesse endereço Foi muita gentileza do despachante nos ajudar É Nós nos livramos do Grump por algum tempo Falou cedo demais porque ai vem ele Aonde você vai com o Grump? Eu vou entregá-lo Você vai entregá-lo? Mas onde? Lá na Transilvânia Ele vai para a casa do senhor e a senhora Frankenstein Eu tenho certeza que eles vão ficar muito surpresos com a gracinha do bebê Grump Ago Qual que é mesmo que você consiga com a mãe da rua ou noixo? Foi até o amor de ele Quando eu quero mostrar a gente Não duro